Temos milhões e milhões de pessoas aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Durante sua presidência, Donald Trump buscou usar recursos militares para deportar imigrantes de forma mais agressiva, incluindo detenções em bases militares e transporte em aviões militares. Ele promete lançar a maior operação de deportação doméstica da história americana, se retornar ao poder, citando o programa Operação Wetback, da era Eisenhower, como modelo. Esta proposta, juntamente com suas políticas e retórica anti-imigração, tem sido criticada por ser alarmante, impraticável e enfrentar desafios legais e logísticos significativos. Os críticos apontam que as deportações em massa propostas por Trump representam um risco para a segurança e integridade das comunidades, além de levantar preocupações sobre a capacidade do sistema de detenção e deportação de lidar com um grande número de pessoas. Além disso, e a ameaça de separar famílias tem sido fonte de controvérsia e críticas. No entanto, Trump e seus aliados argumentam que a imigração é uma questão crucial para os eleitores e que ele é mais confiável do que o presidente Biden para lidar com o assunto. Eles acreditam que uma abordagem mais agressiva à imigração poderia ser um ponto forte em uma possível campanha de reeleição. Não se esqueçam de curtir, seguir, comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Até mais!